Aqui não encosta, só vamos. Beleza, tá indo bem, Camila. Ai, meu Deus, tá. Aqui é fácil, porque é só passar aqui no canto. Beleza, ó, vamos chegar. Chegar, vamos. Beleza, classificamos. Agora é só um que vai classificar. Vamos ver se eu vou ganhar de prima. Bora lá. Já eliminaram eles aqui. Ó, esse mapa, nossa, esse sempre cai. Nossa. Eu nunca joguei, mas deve ser muito difícil. É tipo que você vai pisando nos blocos, nos melzinhos, e ele vai caindo, sabe? Vou ficar só nessa área aqui mesmo. Pula aqui. Pula. Não. Pula aqui. Ai, caí. Caí. Tá. Agora eu tenho que sobreviver aqui. Ah, família, perdi a Nanzer. Nada. Ó, bora de novo, bora de novo. Beleza, bora lá, família. O mapa vai ser... Ah, esse aí mesmo. Mesmo do meu. Beleza. Tá, bora. Três, dois, um, vai. Beleza. Esse eu já peguei um pouco a manha, já. Beleza. Tem que passar pelo canto, porque as bolas vão pegar aqui a gente aqui. Beleza. Ó, a gente vai passar aqui de primeira, eu acho. Eu acho, tá? Eita. Tá. Acho que vai dar pra mim. Ah, não foi. Trazer um pouco ali. Mas, não deu muita diferença. Bora. Só vai. Só vai. E... Chegamos. Vale. Fiquei aqui. Vamos esperar os outros. Já continuou aqui, beleza. Bora pra próxima. Já eliminaram aqui os... Os outros que não passaram. Bora lá. Ó, vai ser esse mapa agora. Jingle Roll. Ele é meio fácil, assim. Eu já passei dele muitas vezes. Eu já acostumei com esse mapa. Ele é bem fácil. Bora lá. Ó, primeiro a gente tem que passar nesses negócios aqui de pedra. Esse negócio aqui. Aí desliza pra ficar mais rápido. Aí nesse aqui a gente tem que vir pro lado ao contrário. Porque tá girando, senão a gente cai. Os caranubes ali. Caíram tudo. Ó, passamos nesse aqui já. Beleza. Bora passar aqui no próximo. Esse é um pouco mais difícil porque tem muito mais abertura. Essas aberturas assim. Mas acho que dá pra passar, ó. Passamos.